Fala, galera! Beleza? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Horaplay. E bora falar da nossa consagrada Bugsoft. Por que não, né, gente? Porque, além de muitos rumores, ou como diz o nosso consagrado grifo, com fabulações, nós vamos falar a respeito da atual situação da nossa consagrada Bugsoft, que tanto, né, é protagonista em todo este panorama geral da cultura woke, principalmente dentro do mundo dos games. Mais uma vez, né, quando uma empresa começa a lacrar, começa a sinalizar virtude, é pra tentar trazer, certo, este escudo ideológico para proteger a si mesma de ataques e, obviamente, da má avaliação de seus produtos e serviços ruins. Mas vamos começar o nosso bate-papo aqui falando a respeito de Skull & Bones, esse jogo que ninguém mais lembra, né, da existência dessa parada, um game que demorou mais de 10 anos pra ficar pronto, cujo projeto, né, começou ali com aquele hype das batalhas de navios que a gente teve, principalmente no Assassin's Creed 4, né. Mas vamos entender isso aqui, né, segundo Park Place, a nossa consagrada Bugsoft, né, nesse projeto que demorou 10 anos pra ficar pronto, gastou entre 650 a 850 milhões de dólares. É isso mesmo. Lembrando, né, que parte dessa grana e o motivo pelo qual eles não puderam cancelar Skull & Bones é porque eles tinham um trato ali com o governo de Singapura. É isso mesmo. Eles não podiam cancelar o jogo porque tinha dinheiro público de Singapura aí no projeto. Mas vamos entender o que que tá acontecendo aqui, pois, né, o YouTube Endaimion, que a gente vai falar bastante dele hoje aqui, certo, com suas fontes aí secretas, falou a respeito de que a atual situação da Bugsoft, embora a gente coloque aí, digamos, como protagonistas principais neste momento, os aclamados Star Wars reeducandos e o nosso querido assassino Kleber Sombras, ele aqui vai trazer uma elucidação de que, na verdade, o principal fator pelo qual, né, considerado aí, digamos, o golpe de misericórdia e também aí, certo, a derrocada financeira estrondosa da nossa consagrada Bugsoft é, sim, o Skull & Bones, pois o projeto arruinou a Ubisoft e colocou eles em uma posição extremamente ruim financeiramente falando. Bom, a Ubisoft não, né, mais uma vez, não estamos falando aqui que Outlaws e Shadows também não vão trazer aí uma bela furada no bolso da nossa querida Ubisoft que já não tem tanta grana assim, certo? Mas, Skull & Bones, por sua vez, teve várias versões durante esses quase 10 ou 11 ou até mesmo mais tempo de desenvolvimento, lembrando, caiu na mão de diversos estúdios, tivemos várias versões deste jogo, inclusive, tá, lembrando, versões completamente diferentes entre si, tá, então, tava desenvolvendo, trocou de estúdio, tudo que tava feito foi jogado fora e começaram do zero, entendeu? Então, foi realmente, nem dá pra chamar de Hell Development, porque esse desenvolvimento no inferno, né, que é como a gente chama estes projetos que literalmente demoram anos e anos pra ficarem prontos e às vezes nem saem, né, é algo que, aqui falando de Skull & Bones especificamente, cruzou outro limiar, porque, mais uma vez, o orçamento gasto nessa parada foi de 650 a 850 milhões de dólares. Bob Iger considerou Pantera Negra 2 um sucesso por ter arrecadado aproximadamente 880, se eu não me engano, milhões de dólares aí no cinema, não é verdade? Rapaz do céu, que coisa maravilhosa, viu? Vou dizer pra vocês, mas o que que acontece, né? Segundo palavras aqui do nosso querido Tutuber, Skull & Bones falhou tanto para o Ubisoft que foi a verdadeira razão pela qual eles estão morrendo do jeito que estão. Eles afundaram uma quantidade lendária de recursos neste jogo e, claramente, não funcionou pra eles. Lembrando, tá, que o nosso querido Ives Guillemot, o CEO da Ubisoft, descreveu, tá, cara, ele tentou de tudo, cara, gente, eu preciso passar um pano, eu preciso vender esse jogo, porque, meu Deus do céu, foi muita grana que a gente gastou nessa cheba, véia. O que que aconteceu com o nosso consagrado Ives Guillemot? Ele simplesmente chamou esse jogo como quádruplo A, né? Rapidinho, pra quem não manja muito aí das terminologias do mundo dos games, jogos que possuem grandes orçamentos, nós chamamos normalmente de AAA. E esse AAA, ele é uma nomenclatura bastante comum na indústria, não somente do entretenimento, mas, por exemplo, eu lembro que eu trabalhei num prédio uma vez que ele tinha ali um certificado LEED que era considerado também AAA, né? Mas, dentro do mundo dos games, estamos mais acostumados realmente com a questão do AAA, que são jogos aí de grande orçamento, como, por exemplo, ó, na época que a Playstation tava fazendo coisa boa, o primeiro jogo Dome-Aranha, o God of War, né, o primeiro Horizon. Agora, a gente tá numa canalice sem tamanho, aonde o nosso consagrado simplesmente chega pra ter a imunologia quadruplo A pra descrever aqui o nosso querido Squenbones. Lembrando que esse quadruplo A também foi utilizado pela galerinha lá do Callisto Protocol, né? Só pra lembrar. E essa terminologia foi pra tentar justificar o preço de 70 dólares, certo? Que é um preço que os grandes estúdios aí da indústria do entretenimento querem empurrar a goela abaixo do consumidor, assim, sem dó nem piedade. A Nintendo, por exemplo, lançou lá o Zeldinha, né? Tears of the Kingdom, por esse valor. Mas, como é um jogo foda pra caramba, a galera meio que aceitou, né? Só que, tem gente querendo empurrar Squenbones-ish, né? Aí goela abaixo da galera. E, sinceramente, isso aqui é uma canalice. Lembrando, esse negócio de 70 dólares, já vi EA falando essa merda, já vi a nossa consagrada Take It 2 também falando essa merda. GTA 6, ó, eu vou dizer, nem 70 dólares vai ser. pode apostar oitentinha se passem. Tô falando, ó, vamos bater uma aposta aqui. Certo? E aí, ele tinha mandado essa pérola uma semana antes do lançamento do jogo. E aí, ele também, na sua declaração pomposa, ele falou o seguinte, ó, você verá, tenta fazer meu sotaque, François, aqui, você verá, pardon, Monami, Squenbones como um jogo completo. Ui, 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 você pode vê-lo no mercado hoje. é um jogo muito grande. Sentimos que as pessoas realmente velham o quão vasto e completo é esse jogo, Xerri. É um jogo realmente completo, não é um ah, 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 é um ah, 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 que vai entregar a longo prazo. Ou seja, eles ainda estão esperando que esse negócio faça algum tipo de sucesso e que traga de volta os quase 900 pau que eles gastaram no desenvolvimento deste jogo aí, certo? Que levou anos e anos pra ficar pronto quando lançou uma Sheba Véa completamente é, datada, entendeu? Porque era uma proposta que poderia ter funcionado lá na época do Black Flag, mas estamos falando, cara, de uma era que o Playstation 4 ainda não tinha sido anunciado de fato, tá ligado? Bom, o Tom Henderson da Inside Game também falou o seguinte, ó, o jogo, né, na época do lançamento tinha cerca de 850 mil jogadores no momento, né, da redação, mas isto estava incluindo gente que não necessariamente comprou o jogo, mas que estava testando aí gratuitamente as 8 horas fornecidas pela Ubisoft no que a galera tinha aí acesso e na época estava estipulado que o jogo tinha custado duzentinho para ser feito. Bom, o que que acontece? Quando o jogo foi lançado no dia 22 de agosto deste ano, ele atingiu aí um pico extremamente magistral de 2.600 pessoas jogando na Steam e pasmem, eu fui lá na SteamDB para a gente dar uma olhadinha e olha só, cara, 274 pessoas jogando e você fala assim, caraca, Geojeita, mas não é muita gente? Claro que não. Se a gente pegar aqui o pico, né, os nossos highest ones aqui na tabela do SteamDB, olha lá, Counter-Strike com mais de 400 mil pessoas jogando, Dota 2, que é forever, vai ser jogado aí, mais de 200 mil e Ariariara, cara. Então, minha gente, Skullin Bones, o jogo quadruplo A de 70 dólares da nossa querida Ubisoft é um fracasso monumental, só não é maior que o nosso querido Concordeski. Você não concordeski? Então deixa aquele like e comenta aí embaixo a respeito disso aí. Bom, lembrando então, né, que olha só, teve o pico ali de pessoas, mas abandonou o jogo, velho, abandonou o jogo completamente, ninguém quer saber de Sheba Veia, entendeu? Mais um jogo genérico aí da nossa querida Bugisoft, que parece tudo e nada ao mesmo tempo, né, um paradoxo esses títulos da nossa consagrada, né? Bom, estima-se que o jogo tenha vendido cerca de 23 a 34 mil cópias para comparação, o Concordeski, né, vendeu-se de 20 a 25 mil, ou seja, ou seja, é bem provável que Skull & Bones seja ainda aí um, uma torneira abandonada, mas que tá ligada e que no final do mês vai chegar a conta de água e você não sabe de onde tá saindo essa grana, né? É literalmente como a gente pode tá chamando aqui Skull & Bones para os bolsos da nossa consagrada Bugisoft. Bom, a questão é, o que que pode acontecer com Skull & Bones no futuro, nesse começo do nosso bate-papo, cara, tem como, a Ubisoft vai chegar e vai falar, olha gente, vamos encerrar o servidor, estamos juntos, é nóis, mas quem quiser jogar, não sei se tem uma campanha, alguma coisa single player nesse lixo, vai poder continuar, mas a questão é que realmente o jogo foi uma cheba velha, entendeu? E estamos aqui focados em nosso Assassin's Creed multiplayer, a moleque, entendeu? Com certeza vai ser isso que eles vão estar falando, mas isso aqui não dá para manter, lembrando que a Sony desistiu de Concorde na segunda semana depois do seu lançamento, mas vamos para as nossas confabulações, a primeira delas é em relação ao nosso querido Guerra nas Estrelas, Outlaws, ou como eu gosto de chamar, Reeducandos, jogo aí de Star Wars favorito do nosso consagrado Afonso Solano, que achou aqui a protagonista uma pitula, né? Um abraço para o nosso querido Afonso Solano, e tudo se trata de confabulações a respeito dessa venda de um milhão de cópias, você fala assim, pô, já ajeitou um milhão de cópias, caramba, né? Tá, mas esse jogo aqui provavelmente deve ter custado aí uns trezentinho para fazer também, né? Mas bora falar dessa lindeza, olha cara, cuidado, hein? Não vai mexer com ela porque o Afonso Solano é apaixonado, viu? Não mexe com ela não, mas vamos lá. Bom, este boato, tá? Lembrando, surgiu aí do Grant Taylor Hill, do Inside Gamer, falando aí que, por exemplo, essa venda de um milhão é inferior ao Assassin's Creed Mirage, quem lembra, né? Que é o Assassin's Creed que ali na linha do tempo do nosso clã dos assassinos malucos é meio que a história de origem ali, certo? Do clã lá do Egito, aquele joguinho lá que tem muita gente que gosta dessa parada, que vendeu, né? Digamos aí, nos primeiros meses, nada mais, nada menos do que cinco milhões de cópias, então não dá para olhar aqui para essa pitula maravilhosa do queixo duplo maravilhida, que é um sucesso, isso aqui você não pode chamar Star Wars reeducandos. Bom, isso parece ainda ser pior, tá? Porque o escritor da indústria de jogos aqui, Christopher Drane, olha só que coisa boa, observou que, de acordo com o gráfico de vendas do Reino Unido, que também é um polo aí de vendas de jogos, Star Wars reeducandos havia feito cerca da metade do Assassin's Creed Mirage, só em território inglês, certo? bom, o analista de mercado também, Nick Dempsey, né, do Barclays, Barclays, sugeriu então que a Bugsoft venderia cerca de cinco milhões de unidades, na estimativa, tá? E que esse número era conservador, porque a Ubisoft realmente estava ali, cara, achando que ela estava com a parada, meu irmão, entendeu? Ó, gente, a gente realmente aqui, ó, é Star Wars, entendeu? A franquia tá com tudo, olha só os filmes aí bombando, não é verdade? As séries da Disney Plus são um sucesso, a Acólito aí vai ter cinco temporadas, né? Ah, é verdade, a Acólito foi cancelado e custou 300 mil milhões de dólares para ser produzido, olha só, né, cara, o dreno de dinheiro sendo jogado no lixo para depois ser incendiado, né? É isso que a nossa querida Disney faz com essa parada toda, né? Então tá aí, velho, Star Wars Reeducandus foi um flop a galope, caro pra caramba, daqui a pouco vai ter promoçãozinha, então se tem algum fã de Star Wars que não consegue segurar a piriquita, calma, calma, meu querido, isso aqui em breve vai tá aí um sem conto, aí você compra ali, certo? Torça pro jogo não tá, né, ter recebido uns patches ali de correção de bugs, porque vocês viram que o negócio tá maravilhoso e mesmo se ele rodar lisinho, ele ainda é cringe, né, a palavra aqui é cringe, principalmente com aqueles ataques stealth da nossa consagrada aqui, não temos um apelido pra ela, né? Ah, eu tenho sim, Han Solo da Shopee, né, que ela é uma tentativa aí, certo, de apagar o Han Solo do mapa, fracassou miseravelmente, mas vamos para rumores agora relacionados ao grande sucesso da Microsoft, ó, da Ubisoft, que é o nosso consagrado Sombras, Assassino Creed Kleber, olha só rapaziada, pois parece que, né, falando também aí a respeito de pré-vendas do jogo, ele teve cerca de 7% dos números de pré-vendas, né, melhor dizendo, pré-compras, tem gente que fica braba aqui quando a gente não fala aí as terminologias corretas de forma semântica, né, mas, esta, esse valor, de 7% seria inferior ao Valhalla, jogo anterior aí da franquia, o que que pega, então aqui, falando do nosso querido Assassino Kleber, o analista financeiro Valiant Renegade também especulou que as vendas aí do nosso querido Assassino Kleber Sombras estavam abaixo da média e foi uma das razões pelas quais a nossa querida Bugsoft optou por odiar, odiar, e adiar o jogo para 2025, né, com aquele papinho, ai, vamos, gente, a gente tá aqui mexendo em algumas sidequests pra ela ficar um negócio aqui memorável, os jogadores vão amar essa parada, tá ligado, meu irmão? E eu já falei pra vocês qual é a minha especulação, é a Ubisoft, desde Assassin's Creed e Unity, a gente sabe que otimização não está ali presente no dicionário François que tá em cima da mesinha do presidente CEO dessa porra, não é verdade? Então, o que que a gente chega na conclusão? Esse jogo tá bugado, esse jogo tá quebrado, entendeu? Todos os trailers que a gente viu aí devem ser rodando numa GTX 10.089 milhões, entendeu? Com 128 GB de RAM, sabe? Um PC que nem da NASA é, tá ligado? Desse nível, nesse nível. Então, continuando, uma vez que a Ubisoft cancelou seus eventos de imprensa em todo o mundo, até mesmo desistindo do Tokyo Game Show, lembrando, é um Assassin's Creed ambientado no Japão, certo? E com a janela de lançamento, eles poderiam amostrá-la na Tokyo Game Show. Ah, é verdade, nós tivemos aí a Japan Expo, né, uns tempos atrás, onde teve um stand de assassino Kleber Sombras e estava ali, cara, realmente cheio de gente sentada. Por quê? Porque aquele stand era o mais vazio do evento, aonde as pessoas iam para descansar. Olha só que sucesso, viu, Ubisoft? Bom, já falamos a respeito de toda a tretaiada envolvendo o assassino Kleber aí e o seu lançamento, porque o backlash tá muito grande, porque, obviamente, estamos falando da Ubisoft. Ubisoft, que não tá lacrando, não é Ubisoft, entendeu? Então, a gente sabe muito bem, a escolha do Yasuke não é porque eles tinham uma história pra contar com ele, não, é porque ele é negro e eles querem utilizar ele pra aí fazer uma sinalização de virtude, trazer aquele escudo pro seu jogo quebrado, entendeu? Só que eles estão começando a entender o seguinte, olha, a galera que vai comprar o nosso jogo pra sinalizar virtude também, meio que se a gente lançar o jogo todo ferrado, eles vão começar a criticar também, eles vão começar a xingar a gente, então, acho que é melhor a gente adiar esse negócio, tentar arrumar essa parada, pra lançar, né? Porque aí a gente sinaliza a virtude, o cara compra o nosso jogo, tá rodando a 30 FPS aí numa 4090 com 64 GB de RAM, mas o cara vai falar, olha, o jogo é bom, entendeu? Tamo junto, o Yasuke é maravilhoso, tô aqui, ó, libertando o Japão dos seus opressores, matando os japoneses, é desse jeito que tem que ser, sabe? Então, continuando, a Ubisoft, obviamente, viu que estava por vir, e isso provavelmente foi um sério desempenho inferior das vendas em relação à data de lançamento inicial, que seria agora para o dia 15 de novembro. Então, o negócio é o seguinte, eles querem trazer aquele hype violento pro nosso querido Assassino Klebra. Mais uma vez, se não tivesse Yasuke e fosse só a Naoi, né, no caso, uma das coisas mais idiotas que eu vejo, ai, você pode jogar com mulher e pode jogar com homem. Meu irmão, toma ver o que é na cara, já teve Assassino Klebra que é amado pelos fãs aí, que foi o Liberation, lançado pro Playstation Vita e a galera gostou e era uma protagonista feminina e tal, para que essa frescura lance um jogo com a protagonista feminina mesmo, que a Naoi é até pitula, entendeu? Você pega lá a desgraça do Ghost of Yoday lá, aquele negócio velho que chamam de protagonista feminina e aí, você pega aqui a Naoi, qual é a mais bonita? A Naoi é pitulinha, velho, vai me falar que não. Mas, né, esse atraso, então, segundo a nossa, aquele da Bugsoft, diz que os próximos 90 dias vão lhe dar tempo para polir o jogo. Ó, gente, o jogo já está prime, entendeu? Já está gold a parada. Vamos pegar aqui, polir para ele ficar bonitinho, cheirosinho, charmosinho, para você jogar e ficar feliz. Mas eles também parecem desesperados para lançá-lo antes, obviamente, do final do ano fiscal, que acontece no dia 31 de março de 2025, ou seja, eles têm uma deadline, não pode ficar postergando não, porque o dinheiro acaba. Já que a orientação de lucratividade foi ajustada simultaneamente para baixo com o criador basicamente esperando, no caso, o estúdio, esperando talvez atingir aí algum ponto de equilíbrio no ano, né, gente? Então, eles estão com o fracasso de Scandones, o jogo do Avatar, Star Wars, certo? Eles precisam que Assassin's Creed, né? Agora nem digo que tem que ser um sucesso. Se for um sucesso, ótimo, maravilha, alcança o breakeven e gera um lucrinho, né? Mas, caso o contrário não aconteça, vixi, a situação da Ubisoft que, mais uma vez, tá aí, é extremamente inchada, só não tá tão inchada quanto a Xbox, mas, mais uma vez, a Microsoft, dinheiro infinito para a Xbox, não acontece a mesma coisa com a nossa querida Bugsoft, né? Então, mais uma vez, gente, a minha especulação é que vai acontecer com ela, o que aconteceu com a THQ e o que aconteceu recentemente também aí com a Embracer. A Ubisoft vai rachar, entendeu? Algumas coisas podem ir para leilão, muita gente vai ser mandada para a rua, muito estúdio vai ser fechado, a Ubisoft vai ser enxugada, vai se tornar, vai voltar a ser uma empresa de capital fechado, né? E talvez, um Willow Musk da vida compre ela aí e tente botar ordem na casa, né? Vamos ver, vamos ver. E tá aí, ó, concluindo, é bagunça, bagunça total, tá tudo zoado dentro da casa da Ubisoft, pois as pré-encomendas do jogo aí na Playstation Store não parecem ótimas, pois a Ultimate Edition que veja só, a 130 dólares ficou em 16º lugar, atrás, obviamente, aí de todos os jogos que estão para lançar, como por exemplo aqui a Sheba Vea do novo Dragon Age, Silent Hill 2 que eu tô aí ansioso, tô aguardando, MK1, né, e a sua expansão nova aí, Dragon Ball Spark in Zero também, que parece interessante, mas né, tá daquele jeito, o jogo se encontrava em 14º lugar, mas estamos falando, obviamente, aqui da versão Zing Zang, né, da nossa querida Assassinoclaber, né, mas a versão normalzinha também não tá lá essas coisas, viu, você pode perceber aqui que ficou atrás até mesmo do Remaster Remake Overdrive de Sonic Shadow Generations, esse eu quero jogar, viu, esse eu fiquei animado, né, você pode perceber aqui também que ficou atrás, os remasters tão botando tudo pra mamar, né, porque Epic Mickey também se trata aí de uma remasterização de um jogo de Nintendo Wii, olha só que coisa maravilhosa, né, acho que tinha pra Play 3 também, certo gente, então a situação, a cocada tá preta pra nossa consagrada Bugsoft, né, rapaziada, então lembrando, né, que mais uma vez tem toda aquela treta aíada no Japão também, aonde o governo está avaliando se existe algum tipo de prejudiciamento, né, se o Assassin's Creed Shadows pode por ventura atrapalhar a compreensão e a assimilação da história do Japão como um todo, se eles cravarem e o juiz falar, olha, esse jogo aqui é prejudicial para o entendimento da nossa história, já era, vai ser proibido em terras nipônicas, rapaz, se isso acontecesse seria uma vitória, mano, vou dizer pra vocês, mas vamos lá que esse vídeo tá longo e eu ainda quero falar pra vocês ainda de outro ponto que também pode corroborar, mais uma vez, é uma confabulação, aí do porquê da nossa querida Bugsoft ter adiado o nosso querido Assassino Kleber e, obviamente, vamos falar do Yasu, que é um cara bem legal, pena que não pode ver mulher, pois Ubisoft fará mudanças na história, no enredo de Assassino Kleber, sombras para ajustar justamente o nosso querido Yasu, quezinho aí lindo e maravilhoso. O que que pega então? Segundo, mais uma vez, ainda estamos falando aqui dos mesmos rumores, das mesmas fontes aí silenciosas, mas estão falando que esse adiamento do Assassino Kleber agora pra fevereiro do ano que vem vai permitir que a maior entrada da franquia, ou seja, a Ubisoft tá falando que esse Assassin's Creed é a parada, entendeu? É o jogo de Assassin's Creed. Vá cumprir toda a sua ambição, principalmente com a promessa da aventura do protagonismo duplo que é a Naoi e o Yasuke trazendo dois estilos de jogos muito diferentes, incluindo mudanças na história do Yasuke e como ele é retratado no jogo, corrigindo detalhes arquitetônicos e garantir que o jogo seja historicamente fundamentado enquanto se encaixa no universo de Assassino Kleber. Lembrando, essa parte aqui de arquitetônico é interessante porque durante o anúncio e a Fins a gente teve acesso às primeiras gameplays, imagens e tais, foi destacado que o jogo no quesito de representação histórica do Japão feudal tinha muita arquitetura chinesa. E bom, estamos falando de uma época de guerras civis e a Fins e posteriormente a gente sabe muito bem que não é legal você confundir um japonês com um coreano, um coreano com um chinês, um chinês com um japonês, entendeu? Porque existem aí várias tretas históricas, entendeu? Lembrando que era uma época que o japonês já estavam tretados entre si, entendeu? Mas o jogo não está atualmente no estágio em que precisa estar para o lançamento e me disseram que houve alguns ajustes, ou seja, o jogo está todo bugado, alguns ajustes em mecânicas do jogo e elementos que levarão tempo para serem incorporados. Meu Deus do céu! Ou seja, um adiamento aí para fevereiro do ano que vem deveria na verdade ser um adiamento de um ano, tá ligado? adiado indefinitivamente. Bom, Ubisoft não era tão dedicado à precisão histórica, tá? Dentro de Assassino Kleber, tanto que eles chegaram com um monte lá de declaração, ai, a gente está querendo contar uma história com os personagens, gente, vocês são muito chatos com esse negócio de precisão histórica. Lembrando que a franquia Assassin's Creed, certo? Sempre foi aí referência no quesito de fidelidade histórica com principalmente os cenários que eram abordados no jogo ao ponto que teve lá o incêndio da Catedral de Notre Dame aonde a Ubisoft tinha feito todo um estudo ali aprofundado para representar a mesma dentro do jogo Assassin's Creed Unity. Mas o nosso querido Macron, que joga ali os nadadores para nadar literalmente no Rio Tietê de Paris, falou não, agora essa igreja vai ser reformulada para a nova Paris, a nova França que é o que a gente viu lá na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Bom, Henderson também falou que especialistas históricos só foram chamados já nos estágios finais da parada, entendeu? E que o normal para um projeto dessa magnitude é que a falta de comunicação entre as equipes e os atalhos quando se tratava do processo de aprovação de ativos para cumprir prazos resultariam em muitas das preocupações históricas e culturais que foram levantadas pelos jogadores. Então, gente, lembrando, é uma porrada de estúdio que está fazendo o Assassin's Clabber. Pega a intro de Scrooge Bones, você vai notar que aparece tanto estúdio da Ubisoft enquanto você está ali vendo a intro do jogo, a mesma coisa vai ser o Assassin's Clabber, entendeu? Se bem que eu lembro que desde o Revelations era um monte de estúdio da Ubisoft que estava envolvendo com o projeto, entendeu? Bagunça total, não faz o menor sentido, né? Mas continuando, ele também indicou que a administração da nossa consagrada Ubisoft está meio tretada com os próprios colaboradores, entendeu? Pois os próprios desenvolvedores pediram o atraso do game. Gente, isso aqui não dá para lançar. Até os desenvolvedores que vocês podem perceber aqui são pessoas obviamente conservadoras, não tem nenhum viés ideológico aqui na cabeça dessa gente, até eles falaram olha, isso aqui não tem como, isso aqui está Tachéba véia, sabe? Então, a nossa querida Ubisoft tem que rebolar a dançar baiana porque lembrem-se, né? Está também tendo aí certo um debate a respeito de um possível strike em cima da Ubisoft. É isso mesmo, podemos ter greve dos desenvolvedores que trabalham aí na nossa querida Bostasoft e que isso se acontecer agora com o adiamento do Assassino Kleber, meu irmão, aí que não vai ter nada de lançar antes do fim do ano fiscal porque começa uma greve e o jogo vai parar então só depois de julho do ano que vem que você pode pensar em uma janela de lançamento, né? Então, mais uma vez, a campanha de promoção de Assassino Kleber já caiu por água abaixo porque o próprio Japão desdenha dessa parada ao ponto que eles não ligam, cara, entendeu? Mesmo se fosse lançado, mesmo se, ah, beleza, lançou lá, o Yasuko, escambau todo, a gente sabe muito bem que essa fama de Yasuko é mais aqui no Ocidente, certo? Tanto que você pega aquela animação Chebavé da Netflix, ah, Yasuko tem robô gigante na porra do desenho, é historicamente preciso, certo? Toda essa fama do personagem está aqui, certo? Principalmente por conta do viés ideológico que visa, ah, ele foi um samurai negro, gente, olha só que representativo, que negócio top, eu só fico tipo, mano, a gente já teve essa conversa, entendeu? Ser um samurai naquela época era um negócio que você dedicava a sua vida inteira, desde criança, entendeu? Yasuko já chega adulto ali em território, certo? Japonês. Tem uma outra parte aqui que eu queria comentar com vocês também, está mais para baixo aqui, que é a mudança do foco do Yasuke, principalmente no que diz os estereótipos, né? Por quê? Você pega lá o personagem negro, óbvio que ele dança hip hop, óbvio que ele manja de rap, que ele é grafiteiro, entendeu? Que ele quer ter um black power, é isso mesmo, vocês estão negados, né? E o que acontece? O Yasuke, por sua vez, teria um rap e uma música hip hop como tema de batalha, meu Deus. A Ubisoft, então, fez um questionário a respeito dessa decisão idiota e receber uma resposta unânima informando que colocar uma música rap era completamente desnecessário, gente, se você parar para pensar no quesito de é uma história que se passa no Japão feudal, rap, hip hop, break, meu Deus, de onde que esse pessoal tirou essa ideia, cara? Ah, é verdade, ele é negro, a gente tem que representar ele com todos os estereótipos, porque nós somos aqui os virtuosos, mesmo quando a gente coloca essas pechas em cima de um personagem ou de uma pessoa e afins, eu acho que isso tem um nome, né, como é que é? Races, né, mas vamos continuar. Bom, e que é, obviamente, extremamente ofensivo você colocar esse tipo de coisa, principalmente nesse contexto, e a Ubisoft acredita que Yasuke precisa de um tema de batalha de hip hop em um jogo que foi ambientado bem antes desse tipo de música existir, só foi implementado porque o Yasuke é o quê? Black, acabou, é isso gente. Bom, e tem obviamente a remoção de diálogos e aqui a gente vai fechar com chave de ouro, porque, certo? Embora não tenham dado ali exemplos concretos as fontes que estão aí por dentro dos bastidores da Ubisoft, olha só o que o nosso Yasuke iria falar no nosso game maravilhoso. Seguinte, olha, Yasuke dizendo algum tipo de bobagem sociopolítica sobre ele ter sido vendido por homens brancos ou algo assim e que ele odeia homens brancos e a supremacia branca deve ser abolida e tal. Caramba do céu, tomara que não tirem. Eu não quero que tirem essas palavras, viu? Eu não quero que tirem esses diálogos. Por favor, que isso esteja lá, entendeu? Porque vai ser maravilhoso, certo? Bom, gente, é isso que a gente tinha para comentar hoje. Então, você, meu caro da hora, comprou Scrum and Bones, chegou a jogar, o que você acha daquele jogo? Comprou Outlaws aí ou Reeducandus, né? Tá pensando também em comprar Assassino Kleber Sombras? Ô, rapaziada, esse jogo vai ser bom demais, viu? Vou dizer para vocês, certo? Não se esqueça então de deixar aquele like, se inscreve, confere sua inscrição, ativa o sininho, comente, compartilhe esse vídeo. Um abraço para os nossos membros, supremos que moram no meu coração, Breno, André, Kleber, Marcos, Lendários também tamo junto demais, Wagner, Renato e Emy, Topzeras também tamo juntos e nos vemos em nosso próximo bate-papo aqui no canal Horaplay. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.